Por que as vezes eu pego um passageiro e o valor do km e dos minutos é diferente? Isso é muito fácil. A Uber, dependendo do lugar que você trabalha, é um valor de km e minuto. Eu, por exemplo, trabalho numa região em que pega sempre dois valores. Eu trabalho numa região de divisa e as vezes eu pego o passageiro num determinado lugar em que o valor do km é outro. Então a minha cidade, ela é a primeira cidade do interior divisa com a cidade que faz Grande São Paulo. Então como a cidade vizinha faz parte da Grande São Paulo, o valor ali é maior. Então é por isso que dá essa diferença. Lembrando que sempre é onde você apanha o passageiro, onde você busca o passageiro que é o valor do km que está sendo válido. Outras razões também podem acontecer, como no meu caso aqui, eu pego o SELECT. Então o valor também é maior, é diferenciado. Então é isso que acontece, o pessoal estava me perguntando por que uma viagem está dando X e a outra está dando Y. Normalmente é isso, você apanhou o passageiro nesse local que o valor do km do minuto é maior. Por isso que dá essa diferença. Certo? Então respondendo aí mais uma dúvida, se você é motorista de aplicativo e encontrou o nosso canal aqui e tem dúvida, deixa aqui nos comentários qual é a dúvida que você tem e eu respondo aqui nos próximos vídeos. Não deixa de se inscrever e ativar o sininho também para que você receba os vídeos que eu faço aqui todos os dias no nosso canal falando de Uber. Ok? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.